Bem pessoal, estou aqui no meu save, principal para explicar as skills para vocês, tenho que mudar isso aqui de lugar, porque para quem acompanha as séries aí, as lives, sabe que eu descasei, e casei recentemente aí para poder testar esposa por esposa, sem maldade, para ver as falas, para poder fazer um vídeo sobre o casamento também. Sem sombra de dúvida, campinha disparada no cultivo, você vai colocar em cultivador, plantações valem 10% a mais, não por isso, mas pela artisan, produtos artesanais valem 40% a mais, essa é a skill que eu sempre choro, é de longe a melhor do jogo, a mais apelona, a mais poderosa, não tem como nada superar essa skill, tá bom? Isso implica dizer que tudo, o mel da flor da fada vale quase 1k, o vinho de fruta antiga, a geleia, tudo que você produz, salvo o café, vai ter um valor a mais de 40%, cara, é muita coisa, tá bom? Tá decidido aí? Então escolha! Vamos para a próxima? A próxima skill com relação a mineração, aqui, eu já mudei de opinião, no caso eu já oriento vocês a seguir por outro caminho, porque geólogo, as chances de predispressão aparecerem em pares, é bom, tá? Mas quando chegar aqui, não escolhe a chance de encontrar mais geodo, parecia boa essa ideia a princípio, lá em fevereiro de 2017, quando eu comecei a jogar, mas olha só, definitivamente não, aqui você escolhe a skill que vai te dar mais 30% para o valor de venda de pedras preciosas, tá? Isso comba muito bem, imagina aquela pedreira cheia de diamantes que eu tenho lá, que, por sinal, eu vou mostrar aqui para vocês agora, agora vocês já imaginaram um lugar como esse aqui, que eu fiz? Devou algum tempo, eu já tinha que ter dinheiro para fazer isso, com cada diamante dos 240 e poucos, 44, sei lá, que tem aqui, valendo 30% a mais, dá uma diferença muito grande também, dinheiro, mas é sempre dinheiro, agora eu não quero mais geodo, As outras skills que você ganha minério a mais são boas, mas inicialmente, depois você compra minério, isso não vai fazer diferença, cara, sinceramente, não vai, porque você pode comprar tudo, tudo que você pode comprar não é legal, beleza? Bem, pessoal, eu estou aqui no nosso save da série para mostrar para vocês as skills que eu preferi escolher aqui para vocês, ó, a mineração você vai botar em geólogo mesmo, mas quando chegar ao nível 10, eu recomendo gemólogo, no caso, tá vendo? Joias vale mais 30%, isso é vital para vocês, escolham, vocês não vão se arrepender, tá bom? Para quem acompanha minhas lives, viu que eu tirei aquela casa de slime roxa aqui, que não dá nada, além de slime ball, que eu já fiz o que tinha que fazer, e fiz isso aqui, a pretensão é aumentar ao máximo e encher de cristalarium aqui. Se você puder um projeto mais ambicioso, é que eu deixei redondinho aqui, vou botar pedra aqui em volta também, fazer só um, ou quem sabe faça dois, você pode botar dois, ó, um aqui de um lado e aqui do outro, e encher, vai ter muito mais cristalário do que a minha pedreira lá, e vai ficar bem mais perto, beleza? Embora seja perto com atalho. Vamos para a próxima skill? Com relação a skill de coleta, eu estou satisfeito com a skill que eu escolhi, porque aqui, você tem chance de itens de coleta acharem em dobro, beleza? Lembrando que a trufa é um item de coleta, então imaginou você achar duas trufas no lugar de uma, ou dois itens lá que você pega pelo chão, que você está precisando para completar quests, ou para apresentear algum NPC, achar isso em dobro é muito bom, vai por mim. E quando eu chegar no nível 10, escolha botanista, por quê? Essa botanista aqui, ela te diz que os itens são sempre da qualidade mais alta, ou seja, sempre da qualidade irídio, então imagina tudo que você pegar vindo da qualidade irídio, isso é excelente por algumas razões. Vamos lá, primeira, você vai poupar muito espaço no teu inventário, porque tudo que você coletar, ou aqui está assim por questão dos animais, a trufa é coleta, tá? Irídio, então, já pensou? Trufa dobrada irídio, pode até vender direto, mas transforma em óleo que você vai ganhar mais por isso. Olha esse baú, tudo aqui qualidade irídio, agora já imaginou se tivesse qualidade normal, prata e ouro para cada um aqui? Ia ter muito mais espaço, cara, vai estar ocupando muito mais espaço. Sem falar que você presenteia os NPCs com item qualidade superior, você ganha um pouco mais de ESP, pelo menos foi o que eu li há muito tempo atrás e eu acredito nisso, beleza? Está aí, excelente razão para você seguir essa linha de skill. Na nossa próxima skill aqui, eu vou mudar e mostrar o outro lá também, porque aqui eu escolhi pescador, peixe e pescador. Não recomendo, ela só é boa no início do jogo, foi outra skill que eu escolhi lá em fevereiro de 2017, foi muito boa, me rendeu uma grana vendendo peixes, mas agora ficou inútil porque eu não pesco mais. Mas sim, fico na luta lá, na praia, catando. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só que porcaria. Eu não reciclo mais lixo, o lixo também é reciclado também só no início, eu não reciclo mais. Olha aqui, nossa, aqui vem bastante, hein? Ó, mas olha quanto lixo veio, está vendo? Eu já testei, ó, CD, eu já testei no save novo lá, que eu espalhei já as escovazinhas lá na praia, e vi que eu tive muito mais caranguejos, por exemplo, que é o que me interessa com essas armadilhas todas aqui, não pegando lixo. Porque a probabilidade de vir coisas úteis, digamos assim, aos frutos do mar, aumenta. Então, consequentemente, vem mais caranguejo. Então, eu recomendo fazer como eu vou mostrar aqui agora, no armadilheiro, tá? Menos recursos para fazer covos, mas isso não é o caso, tá? O caso que você vai botar aqui para fazer quando chegar no nível 10, você vai ficar entre os covos não produzirem mais lixo, ou você não precisar botar mais armadilha. Não botar mais armadilha parece ser cômodo a princípio. Eu também tive essa dúvida, eu falei, pô, será que é legal não ter que usar armadilha? Será que não ter que ir lá e colocar isca? Deve ser chato, mas você tem que coletar o item do mesmo jeito. Então, o que custa retirar um item e colocar armadilha? Retirar um item e colocar a skill, retirar um item. Então, o que custa colocar um item, retirar a... Então, o que custa você retirar o teu item, o teu loot e colocar isca? O que custa fazer isso, né? Então, dá no mesmo. Então, escolha que covos não produzem mais lixo. Eu vou lá para a praia agora mostrar para vocês a relação de caranguejos que vem em cada leva, não dependendo diretamente da sorte também, né? Vamos lá. Ah, detalhe. Aquele lance de achar itens, gente, de coleta setinha. Eu escolhi aqui, parecia legal, mas não é, porque imagina que você coleta tudo do jogo, imagina que você faz todas as conquistas, todos os itens, lá das mioquinhas, lá, né? E aí depois, skill inútil. Você tem que pensar a longo prazo nas skills. E o que você não quer é skill inútil com o passar do tempo. Beleza? Bem, pessoal, eu estou aqui na praia. Eu vou dar aquela aceleradinha básica que tem em todo vídeo, tá bom? Só para o vídeo não ficar chato. E no fim das contas, a gente vai contar quantos caranguejos a gente achou. Beleza? E no fim das contas. Música Bem pessoal, eu catei o que eu precisava lá E até aproveitei, mesmo estando no serve da série aqui Eu botei mais alguns covos lá do lado que faltava E seguinte, vamos ao balanço Não veio mais lixo, melhora significativamente a probabilidade de você pegar coisas que você queira realmente Por que? Ó, vou botar aqui pro lugar Pronto, não tem lixo pra colocar Então a porcentagem dos covos lá que tem que aparecer Não tem lixo na conta Então você pega muito mais coisas Você percebe que em um dia eu peguei 15 caranguejos Encontro o outro lá, a média era 7, 8 Com muita, muita sorte, 10 E aqui eu posso pegar até mais Bem mais Então eu recomendo E fala assim, arromba aqui esse raio desse caranguejo Por que você quer tanto esse caranguejo? Pra fazer o bolinho de caranguejo, pessoal Que eu aprendi agora No dia 21 do inverno 21 do outono do segundo ano do jogo Que ele te dá um bônus de velocidade de 16 minutos Que praticamente é o dia inteiro no jogo E mais um de defesa Lembrando que você pode combar ele com um café e ficar ainda mais rápido Beleza? É só por isso Simplesmente por isso Pessoal Aqui com relação a skill de combate Eu deixo a cargo de vocês Mas Eu gostei do lutador Que dá 10% a mais de dano E depois 15% a mais de dano Eu gostei muito dessas Que bate mais, tira mais O outro lá com chance de crítico O HP Fica a critério de vocês Eu escolhi essa aqui E não me arrependo Tá bom? Bem pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá?